E das batalhas também, né? É, batalha teve suas fases, assim, teve o auge de 2015 e 2016 foi o auge da Batalha do Tanque, aí depois... Tem a Batalha da Aldeia. Então, aí depois, em 2019 e 2020, a Batalha da Aldeia veio com tudo. Sim. E aí, hoje em dia, tem muitas batalhas. Que estourou muita gente nessas batalhas, né? Tipo, estudante, o xamã... Não, a Batalha do Tanque praticamente moldou boa parte da cena que veio depois, assim, tipo, o xamã, orochi... Galera desconhecida, orochi, sim. O Perel é o próprio... Todo mundo passou por ali. O próprio Cris passou pela Batalha do Tanque. Muita gente passou pela Batalha do Tanque, mas muita gente surgiu a um quilo e estourou durante um bom tempo. Sim. Veio praticamente inteira da Batalha do Tanque. E, não, as batalhas são... A batalha é meio que a divisão de base, né? Do rap. Hoje em dia, muita gente surge na cena sem passar pelas batalhas, porque a cena tomou uma proporção muito grande, mas ainda é um dos principais, celeiros pra cena do rap, a batalha. O César, né, cara? Não, o César é uma lenda das batalhas. Ele é uma das principais lendas das batalhas. Tipo, depois do Emissida, talvez ele junto com o Orochi, ele seja... Cara, o Orochi é bom... A principal lenda das batalhas, assim, da nova geração. Com certeza. Cara, eu gosto muito do César. Eu já te falei isso. Eu sei. Quando encontrei o César lá na tua casa, eu falei, porra, o cara... O cara é flamenguista. E tu é rap da onde, gente? Cara, eu... Ele curte a mensagem do César, pô. Eu curto, cara. Ah, então vem de outras coisas. Cara de boa, cara tranquilasso. Não bebe, não fuma. Eu gosto só do cara. Eu gosto só do cara. Não, mas eu acho que, assim, pelas batalhas, eu comecei a... E o nacional que o César... Desculpa, o nacional que o César ganhou foi o mais icônico da história, assim. Foi um nacional muito foda. Sim. Foi muito icônico em 2017. Cara, o César botava os malucos pra chorar, tá? Eu não conhecia ele. Eu conhecia ele só de... Eu ouvi falar, tem o César das batalhas. Aqui lançou um som ali também com o Johnny, mas eu não conhecia ele. Aí... Quando eu vi ele... Eu fui ao vivo. Tipo, quando eu vi ele lá rimando, ele tava possuído aquele dia ali pelo espírito do freestyle. Não, o cara... Eles têm uma energia que... Assim, eu não consigo rimar duas frases. Os caras, eles conseguem pensar rápido e ter uma rima perfeita em segundos. Não, ele fazia a construção. Tipo, o Dudu, por exemplo, do Espírito Santo, ele é um cara, mano, que constrói a história. Ah, o Dudu é antigaço. É, o Dudu tem... Ele tá em 20 anos, eu acho, agora. Não, mas... Mas ele é antigaço mesmo. De batalha, ele é. É, pô, ele... Ele foi e voltou também, né? É, ele foi e voltou. Ele retornou. E o Dudu, ele é um que, mano, que faz umas construções, assim, na rima. Ele tem cara que é de point line. Tipo, o César, ele é um cara de point line na rima. O Dudu, ele faz construções absurdas no freestyle. Ele tá arrependo, né? Ele, pra mim, é o mais bizarro, assim, de construção no freestyle, o Dudu. Esse cara tem muita referência, né, cara? A gente falou que o Xamã tem muita referência, cara. O cara tem vídeo de tudo. De quadrinho, de cinema, de música, de tudo. E o Xamã já tem a minha idade, né? Já tem o cara que é o cara que é uma bagagem. Tá velhinho, né? Tá velhinho, né? Já o cara da minha idade tá velhinho, né? Só a Juliana que é nova aqui. Mais é. Tchau.